E pessoal, beleza? Bom hoje, estamos aqui de volta com Beast Battle Simulator, mano Vamos continuar os desafios aqui Esse, se eu não me engano, é o terceiro vídeo de desafios Fizemos já todos esses aqui, até o décimo primeiro E vamos continuar os desafios aqui, galera, tá gostando? Então vamos lá, vamos lá Eu tô gostando também, é maneirão o joguinho Bora lá, temos o décimo segundo, já tem um canguru aqui com a minigun É, rapaz Blood on the Snow Sangue no gelo, é isso? Are mad with only machine guns Face off against a pack of polar bears Polar bears são os ursos polares aí, deve ser, né? Eu não sei falar inglês, não sei ler inglês Não entendo inglês direito, mas vamos lá Será que eu tenho que fazer, sei lá, o canguru sobreviver aos... Aos ursos? Pode ser, né? Quem sabe? Bom, galera, estamos aqui, estamos aqui na fase dos ursos Eu sei lá, mano Tô com 800 dinheiros Eu acho que é só matar o urso, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui, 800, mano Tinha aparecido lá um canguru com uma arma Será que é? Me dando uma dica? Vamos tentar então O canguru No caso, peraí Não tem como colocar arma nele Brincadeira Ou ele já vem com arma? Ah, já vem com arma Olha só Então eu me enchei de canguru Tinha lá um canguru na fase, né? Vai que tá me dando uma dica Bota tudo em canguru Ele já vem com a arminha mesmo Bom, sobrou 35 Sobrou 30, né? E o canguru é 35 Então Eu vou colocar Deixa eu ver aqui Vou colocar esse bichinho pequenininho aqui Parece um canguruzinho Fica aí Pronto Começar Vamos ver se a gente consegue Foi Esses ursos aí Não deram nem pro gasto O próprio jogo Me deu uma dica bruta Colocando o canguru lá Com arma, né? Esse jogo também Te falar, hein? Deixar o negócio mais difícil Já ganhamos, hein? Muito fácil Décima segunda já foi Décima terceira Futebol de noventa Nois, hein? Defeat de dinossauros At the game The invented Soccer Vamos lá Vamos ver se eu consigo passar Mano, tem um T-Rex no gol Ih, rapaz Isso é difícil, hein? Isso é difícil Bom, galera Tamo aqui Tamo na fase E vamos ver Ó Tá aqui os pontas Os atacantes E o goleirão lá Eu acho que é só vencer o jogo, né, mano? Só vencer, né? Ó, tô com seis Mil, galera Cês sabem que O Messi aqui do joguinho É o Stegossauro Então eu vou encher de Stegossauro Que o cara sabe jogar futebol Verdade é essa Gente, Stegossauro Pode botar um monte Que é ele que joga Isso aí Dá pra pôr mais? Pronto Pode começar Olha isso, mano Olha isso Pô, o goleiro saiu mesmo lá Ficou sem goleiro do time deles É melhor de três Nossa, olha a bola Caramba, a bola veio na câmera, mano Cês viram? Lá vai Eita É melhor de três, hein, galera Melhor de três Tem que fazer três gols pra ganhar Pô, o time deles é rápido, mano Pensaram bem Colocaram uns Uns Velociraptor, né? O nome disso Nossa Bateu com a cara na parede ali Coitado, velho Bateu com a cara na parede Mas eu acho que eu vou ganhar, galera Olha isso Tá, a bola foi pra fora Meu time tem que fazer gol lá Vai, meu filho Tem Stegossauro lá também Boa, bela defesa Tira daqui Tira daqui Não Ó, ó o outro salvando Burrão mesmo Animal Salvou o gol deles Em vez de chutar pro gol Era só chutar ali E jogou pra fora Mano, o time deles tá Tá bom, mano Tá morrendo todo mundo A verdade é essa, né? Tomara que o meu fique vivo aí Alguém Que se Se meu time morrer todo mundo Como é que eu faço? Não é não? Se bem que tem um monte vivo ainda Tá na cara do gol, hein? Olha o T-Rex Olha isso, mano O mundo de nós Arquenta dar uma bola É brincadeira Olha o T-Rex Vou chegar primeiro Nossa, sério? Eita, o tanto de bicho morto ali Mano do céu Sério? Gol Ah não, foi não Beleza Essa aqui tá animada Essa aqui tá maneira O meu time é o dos animais brancos ali Ih, vai ser gol, hein, galera Ih, vai ser gol fácil Pelo amor, hein Que triste De cabeça De novo Tem que ser três gols Tem que ser três Nossa, o cara já tomou uma trombada na cabeça ali Oh, credo Vocês viram? O cara foi De cabeça mesmo, mano Tem os movimentos certinho no jogo Vai, vai, vai Na cara do gol Nossa, ele não conseguiu pegar Ele é lento Meu time é lento Tem que pensar melhor Depois se a gente perder aqui Tomar três gols Acaba, né? Aí eu vou colocar um time mais rápido Olha o gol Olha o gol No alt-rack salvou, mano O T-Rack salvou Cadê? Tá aqui Eu não sei controlar direito a câmera desse trem Mas vamos lá Deixa eu descer aqui Tira daí Isso, garoto Cadê a bola? Tá aqui Boa Lá vai Tá aqui a bola Olha o pequenininho Pequenininho corre muito, mano Se eu fizer um time todo de pequenininho A gente ganha Meu filho, o gol é pra lá, hein Olha o gol contra aí Eita, não Eita Salva, meu filho Tira daí Não Tira Tira daí E agora Boa Boa, time É isso aí, ó Caramba Achei que ia entalar ali Não entalou, não Lá vai, lá vai Eita De novo lá, mano Golas Putz Pô, meu time Tá em maior número Mesmo assim Não consegue Olha o tanto De jogador do meu time Lá vai a bola Tirex joga bem, mano Meu time, ele é lento, mano Acho que eu vou fazer O próximo time Se eu perder Deve perder aqui, né Eu vou fazer Cheio de De Velociraptor Tá ligado? Eita Cheio de Velociraptor Que aí, né Os caras chegam rápido na bola Ih, a bola entalou ali, galera E agora? Gol Gol Ah, não foi É, acho que Vai dar ruim Todo mundo embrenhado ali, ó Golaço Boa, garoto Golaço Isso aí, ó Vai ter virada É virada Vamos lá De novo, time 2x1 Não podemos tomar Nenhum gol mais, hein Lá vem a bola Lá vem a bola Tirex vai chegar primeiro Tirou Chuta Garoto Chuta Não deixei de chegar primeiro, não Tem que tirar dali Ah, não Que decepção Quer saber? Cadê o bicho Rápido lá Aqui, ó Rápido Segura, hein Meu PC Deve dar umas travadas Mas vamos lá Ah, não posso pôr Ah, tá Eu posso pôr 50 de mais No máximo, galera Ah, tá Tá escrito aqui embaixo Eu posso pôr 50 no máximo Tá bom, então Eu vou montar um time bem Mesclado, ó Alguns pra atacar A bola rápido Acho que eu vou pôr 15 desse Um pra defender Tem que ser um grandão O Megalodon Ficar ali paradão, ó Né não? Caramba, custa 3.500 O bicho Peraí Ele é caro Não, peraí então 2.000 Espirossauro Botar dois desse aqui Só que ele vai sair dali E vai ir pra bola Mas ele é grande, né? 1.400 ainda A gente pode colocar A cobrona Se a cobrona Se ela joga a bola E coloquei um aqui Sem querer Peraí Vamos colocar a cobrona Uma aqui As pontas Outra aqui Pronto, deu zero Certinho Vamos lá Start Boa, garoto Olha lá O golaço Nossa T-Rex Brincadeira Esse T-Rex Cobrona Ataca a bola mesmo Eita Enrolou ali Boa Nossa A cobra é boa mesmo Mas o T-Rex Joga muito O T-Rex É Adeus cobrinha Não, mano Você deu um passo Pro T-Rex Aí, aí, aí Peraí Os outros dois Paradão Grandão Aí Aí, a bola Sozinho Sozinho É só fazer É só fazer Vai, garoto Eita Nós Tá, peraí Nossa Só tem dois No time adversário Três, na verdade O T-Rex Aquele outro lá E o pequenininho aqui Então a gente vai ganhar Só a gente terminar De matar eles ali Aí 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 é difícil T-Rex Joga muita bola Na próxima Eu vou Colocar um T-Rex Pelo menos no time Isso vai Isso Boa, garoto E sim Foi até fácil Viu Só prestar atenção Um a um Vamos lá Vai, garoto Isso Eita Todo mundo junto Não Oh, ok Você vai fazer gol contra Achei que você ia fazer gol contra Boa Nossa Que chute Mano Olha aquilo Gol Golaço Corre muito Ninguém chega nele Corre muito Já era Golaço, rapaz Vocês viram o chute do grandão Foi forte demais Credo Viramos, hein galera Viramos Time branco está na frente Mais um gol A gente ganha Que quilo Bugou o pé do cara ali Nossa Que isso Tira daí Tira daí Boa, garoto Vai, vai, vai Cadê os Raptors Olha os Raptors Corre muito Vai, garoto Os dois disputando ali Quem vai chegar Quem vai chegar Ninguém Joga pra lá Joga pra lá Não, pra cá não Vai, cobra Tira daí, rapaz Vocês estão jogando Pra dentro do nosso gol Boa E pior que só tem oponente ali Isso, gol Não, não vai ser não Os Raptors correm muito Mano Credo A cobra toda enrolada ali Ih, rapaz Será que vai ser gol? Não Não Isso Nossa Foi muito perto Foi muito perto Vocês viram? Tira daí Grandão Boa, garoto Será? Será? É gol Golaço Golaço Que gol Ganhamos 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 Finalmente O grandão ali ajudou Para os dois aí Vencemos Que é isso aqui, mano? Aí lá Vamos lá Vamos lá, então Acho que tá bom, né, galera Essas duas aqui Essa aqui demorou muito, mano Pelo amor Perdi a primeira Próximo vídeo A gente continua, então Beleza Deu pra fazer duas aqui só Porque Esse futebol aí é longo, né O próximo aí A gente vai ter que ir Gangue do Gorila É brincadeira Então a gente completa Esse desafio aí Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí